Música Estão abertas até 11 de setembro as inscrições para o vestibular 2015. Há mudanças para este ano, como a inclusão das cidades de Guarulhos, Mogi das Cruzes, Presidente Prudente e São João da Boa Vista para a aplicação das provas. Os candidatos também passam a fazer a redação na segunda fase. Com a novidade, a prova da primeira fase terá 90 questões de múltipla escolha. Já a segunda etapa, que será em janeiro, mantém as questões dissertativas. A primeira fase sofreu uma alteração das suas 48 questões e mais 2 gêneros de redação para 90 questões distribuídas com o conteúdo do ensino médio, com o destaque específico para 4 questões neste primeiro ano, que são as nossas chamadas interdisciplinares. Serão 4 questões porque é pela primeira vez que nós vamos fazer isso. Nós não aumentamos mais porque, como é uma novidade, aumentar o número logo de cara fica um pouco complicado. Então, a gente começou com 4 para que totalizássemos 90 questões da primeira fase. Por exemplo, digamos, matemática com inglês e que produzam uma questão interdisciplinar. História com sociologia, história com física, produzam uma outra interdisciplinar. Eu acredito particularmente que a ida da redação para a segunda fase vai beneficiar o estudante preparado. O que significa isso? O estudante vai passar para a segunda fase e vai ter que fazer uma redação. Como ele teria que fazer na primeira? Na segunda, ele vai ter um pouco mais de tempo porque serão só 6 questões com os dois temas, sempre de português e literaturas de língua portuguesa, e não com as 48 questões que tinha antigamente. Para o reitor da Unicamp, José Tadeu Jorge, o vestibular é um dos momentos mais importantes da universidade. É o primeiro passo para cumprir a missão primordial, que é a formação de recursos humanos qualificados e preparados para exercício profissional. Já em poucos minutos de abertura das inscrições pelo site, nós já temos um número expressivo e acreditamos que vamos confirmar os patamares de opções pela Unicamp de maneira significativa. O vestibular Unicamp 2015 oferece 3.320 vagas distribuídas em 70 cursos. A taxa de inscrição é de R$ 140,00. Saiba mais informações e inscreva-se pela internet. Acesse conveste.unicamp.br Acesse conveste.unicamp.br